Boa noite fiquem com Deus, agora que a noite chega, trazendo consigo nos braços, a velada luz das estrelas, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que vivi, e humildemente te peço, uma boa noite de descanso, para mim e aqueles que amo, que os sonhos sejam belos, a energia renovada, e as preocupações e tribulações, poupadas aos corações do bem, boa noite a todos, que Deus abençoe com, seu manto de bondade eterna, nosso descanso noturno, que cada coração abençoado, saiba retribuir com gratidão, generosidade e amor, a paz que o Senhor, nos enviar nesta noite, em forma de dádiva, e que um novo dia renasça, e com ele em nossos espíritos, se renovem a esperança, o otimismo e o ânimo, boa noite fiquem com Deus. Amém. Amém.